bom dia bom dia pessoal a nós aqui essa semana a gente tá ficou uma semana longe das pescarias né mas vamos voltar a pescar essa semana agora a gente tá a caminho tá é de uruaçu na br tá tá um dia quente abafado mas assim tá tá bem quente agora é 11 da manhã né sexto né pessoal aí então a gente vai ter vídeo novo eu espero que vocês gostem mostrar um pouquinho da nossa viagem mas desceu aqui agora para o avião comprar um abacaxi tá aí a gente tá na br aqui agora tá então bora para o vídeo meu bem bom dia para o povo pagou quanto abacaxi aí ali tem as panelas a gente tava olhando os tachos a gente olhou ali na cigana em holandia ela pediu mil reais um tacho para aquele maior ali que tá mais barato eu só quero ver se aquele tacho ali ele é mais ou menos o doido é o mesmo mesmo peso é o mesmo peso olha 740 ela pediu mil reais lá para a gente 500 reais pequenininha olha que gracinha é esse ela existe de perfeição lá marcia olha para você ver ela falou né que dela era original que não sei o que tá levezinho perto da mulher lá do cidade também é pesado é as panelas bar eu falo eu falo isso aqui panela sabão 300 reais olha olha que gracinha bonitinha né olha essa aqui tem até 8 mil uns dois de ferro já é 170 dentro, bonitinho, dando uma olhadinha, né, trazendo assim, a minha empresa tá de fé, é, verdade, bem bonitinho, as canelinhas de barra, gracinha a chaleirinha, olha, Marta, a chaleirinha, é, vamos fazer peixe de molho, bora, bora, seguir viagem, Pedro, a chaleirinha, velho, eu acho que não compensa tanto 300 gigantes, que é tamanho 300, tá marcado quanto de ferro? 300 reais, não é nenhum tamanho bom, não, não sei, tá bonita, no céu, viu? A Wrote, a pessoa tem um lugar para os famosos, ainda, agora, vou comprar nada mais um pez Pernando agora, pra gente, é bom passar, não é? É, é melhor, não é, não é? Tá o barulho, olha essa, bora, 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 né? Que viagem, que você alguma coisa ainda? Rum hospitalaria Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Só umas isquinhas agora. E eu tenho que mostrar pra vocês a isquinha que o pessoal lá das Iscas Macedo patrocinou. Eu perdi uma isca Zig Zara. Zig Zara Nelson Nakamura, né? Coroço. Aí a Osana, que é a vendedora lá da loja Iscas Macedo, lá na Avenida Ianguera de Lajina, também lá do Moquei. Viu, né? Falou passar lá pra pegar. Eu fui lá. Na verdade eu não fui, né? O Lucas que foi e buscou. Aí eu vou mostrar ela quando eu sair de caiaque meio cedo ou de canoa pra vocês. E testando ela. E o lago abaixou, gente. Nossa. Abaixou muito, hein, Márcio? Não, abaixou, olha. Tá quase fora dos matinhos ali. Estão aqui na selva dele tá baixinho, então. Vamos ver, né? Olha só. Como abaixou o dia que a cobra tava feiaquecinha. Vamos ver ali, Márcio. Assustado. Ah, abaixou bastante, hein? E aí? Deu algum, hein? Abaixou muito. Abaixou muito. Um palmo. Olha lá, ó. Um palmo, ó. Um palmo, ó. É, bateu. Um... Vai, tá bem Vai, tá bem Vai, tá bem Vai, tá Tá, tá um pouco desse Tá, eu vou deixar aqui, viu? Travando Obrigado. Cuidado, devagar. Devagar, você quer que eu tire? Trabalha, trabalha. Não deixa correr, não. Trabalha, esticado. Não bambê, não. Ah, não, Keila. Ah, não, Keila, você é difícil de manhã, hein? Você não consegue. Dá linha. Calma. Ah, não, velho. Você não dá quanto pescar. Ô, amor. Tem que saber trabalhar o peixe. Tem que saber trabalhar o peixe. Só tem uns grandes. Vou te ensinar a pegar, quer ver? Isso é difícil demais, velho. Ah, mas é claro, o jeito que você faz, você está doido? Ah, o meu era gigante. Só que ele enrolou, ele puxou para baixo, enrolou ali, está na gaia, bem aí, ó. Aqui, ó, está aqui, ó. a câmera. Toma cuidado. Ô, vai perto da baixa. O quê? Vamos só de pertinho. Não, ele está lá do... Olha lá o canto batendo aí. É? Cuidado aí com a... com a câmera, tá? Você não joga dentro da água. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Um, deixa eu pegar um arraga. Eu vou fazer um arraga. Você usa a água. Seguinte-seis. Você não faz um arraga. Você tem um amanhecer de água. Você pode colocar um arraga. Você pode colocar um arraga. A Lamar. Você pode colocar um arraga da água. Você pode colocar um arraga. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Porque eu tinha perdido a isca. Uma zigue-zara. O zigue-zarão. E aí a Osana viu minha postagem e falou pra mim. E vem aqui que a gente vai te dar uma isca. Não vai ser um zigue-zara. Porque o zigue-zara não vai ser um zigue-zara só pesca no Pantanal. Tá na descrição do vídeo. O zigue-zara é um zigue-zara. O zigue-zara não vai ser um zigue-zara só pesca no Pantanal. O zigue-zara é um zigue-zara. E aí a gente vai ter 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 um zigue-zara. Só que eu não gravei. Ó. Lá pro cantinho. Consegui pegar aqui. O zigue-zara é muito. Se eu estiver boiando um zigue-zara. Mas não é bom. Esse ráter da zigue-zara é a coisa melhor que tem. Agora lá. Esse cantinho ali é top. E eu aprendi a brincar com a sarassara também. Tô apaixonada nela. Nosso inscrito do canal deu a dica pra gente. Se eu fosse um peixe eu ia numa isca dessa. Perfeito. Vocês estão vendo? O tamanho do peixe que veio atrás. Vai de novo. Ó. Viram aí? O que eu tô falando? É isso que eu falo que é uma pescaria de responsabilidade. Ó. Viram aí? Vocês estão com fome. Vocês viram? Aí agora é a hora de fazer o bololô. Agora é a hora de fazer o bololô. na realidade eu queria ter colocado essa isca na minha marina. Vocês viram o tamanho das crianças, né? Vocês viram. Vocês estão aí, né? Fiz barulho demais aqui já. Um peixe bem grande aqui. Aí eu vou ter que trocar. Vou trocar. Porque ela tá uma isca pesada. Aí eu vou ter que trocar. Então... Esca vem uns apontam. Hum. Escaplica. É. Escaplica. É. 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 Tá. Tá. Um grande acordo. Tá. 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 Bora lá. Vamos lá. Olha a vida boa que tá aquele ser humano ali. Olha só. Tá criando conteúdo aí, meu bem? Ô! Tá criando conteúdo aí? Tentando. Tô aqui fazendo edição, né? Pra colocar no Instagram. Tentando lavar umas vasilhas aqui. Tá bem empoeirado, né? E a gente tá aí tratando as panelas. Né? Tratar pra poder fazer uma janta boa pra nós. Né, meu bem? Olha. Bora, bora, bora. É? Então eu acho que por hoje, né? É. Organizar os treinos pra poder amanhã pescar, né? Meu bem. É cedo. É verdade. É, o ano bruto tá lá. Tá. A que tá lá, na posição de só de descer nele. Tomara que não amanhece ventando, né? Se não amanhecer ventando, cedo a gente pesca. Né? Então, bora, bora. Se acontecer mais coisa aqui, eu abri o vídeo pra mostrar pra vocês. Aí eu vou ver se eu organizo essa bagunça aqui. Bora, bora. Tchau, tchau.